Quem está dando golpe é o parlamento brasileiro. Quem está dando golpe é o senhor Eduardo Cunha que iniciou esse processo. Eu lamento, respeito a posição dos colegas senadores e senadoras. Nós vamos até o fim, tentando por fim a essa marcha da insensatez. Estão ferindo de morte a democracia brasileira. Nós somos um país fantástico, somos invejados. Usa-se muitas frases para definir o Brasil. Bonito por natureza, o país mais rico do mundo, que tem o povo mais fantástico desse planeta. Coincidentemente, sediamos nessa semana o evento de maior audiência do mundo. Com mais de 3 bilhões de telespectadores acompanhando as Olimpíadas. Ninguém mais se pergunta quem foi. Que país foi esse? Já que as mais de 200 nações do mundo disputam sediar uma Olimpíada. Que país é esse que, depois de 500 anos, traz as Olimpíadas para cá, traz a Copa do Mundo para cá? Esse é o país do Lula da Silva. Esse é o país que há poucos anos liderava o mundo. Tinha um líder mundial na presidência da República. Esse país que chamava a atenção do mundo por ter o maior programa de inclusão social. sendo praticado no mundo inteiro. Com dezenas de milhões de pessoas saindo da miséria, da pobreza, da fome. Foi esse governo de Lula e de Dilma que tirou o Brasil do mapa da fome. Foi esse governo que fez com que a minha região amazônica fosse incluída no mapa brasileiro. Foi esse governo que tirou o Nordeste brasileiro daquela mancha escura e atrasada do nosso mapa. E trouxe o Nordeste para o desenvolvimento. É por isso que ainda hoje, parte da elite brasileira tem preconceito. Xingam os nordestinos. Eles não têm noção do que é viver na Amazônia, a região mais rica do mundo, convivendo com a miséria e com a pobreza. Eles não têm noção porque não conhecem o nosso país do que é ter boa parte dos brasileiros vivendo no Nordeste há séculos na exploração. Eles não aceitam que um retirante miserável como é o presidente Lula saia de lá num pau de arara, venha para São Paulo, seja um vencedor, assuma a presidência da República e conquiste o mundo. Eles não aceitam. Não aceitam que uma mulher que sofreu a tortura, que foi presa e torturada por defender a democracia, assuma a presidência da República e possa concluir seu mandato. Eles não aceitam. Eles não aceitam que as Martas, vencedoras nas Olimpíadas, que as Rafaelas, vencedoras de medalha de ouro, possam ser a referência desse país. Porque para eles, favelado, favelado não é vencedor. Para eles, pobre, pobre é vergonha. Agora, ontem, o Brasil celebrava a primeira medalha de ouro de uma menina nascida na Cidade de Deus, que na década de 60 foi usada como um depósito para favelados no nosso país. Ela que viveu preconceito, ela que viveu todo tipo de abandono, trouxe a primeira medalha de ouro para o nosso país. Tem muita gente nesse país, senhor presidente, que não acredita, que não aceita que um país que tem dezenas de milhões de pessoas lutando por uma inclusão social possa dar certo. Tem gente que não tolera ter pobre dentro de avião. Tem gente que não tolera ter filho de pobre fazendo faculdade. É esse país que nós estamos julgando. Um país que saiu da escravidão e conquistou a democracia. Mal a nossa democracia. Ganha referência. Estamos aqui ferindo de morte. Um processo que, legitimado pelas urnas, colocou a presidenta Dilma para nos dirigir. É claro que o segundo mandato da presidenta Dilma enfrenta dificuldade. Primeiro, pela intolerância dos que perderam a eleição. Segundo, pela ação política que está em curso. Falta um pouco mais de dois minutos para mim concluir essa minha fala. Quero repetir aqui que estamos vivendo um jogo de cartas marcadas. Vossa Excelência, senhor ministro Lewandowski, falou que essa fase do impeachment é a fase oral, onde a gente só pode falar. E é certo, Vossa Excelência está lendo e interpretando adequadamente. Queria cumprimentá-lo pela condução isenta desse processo hoje aqui. É a fase oral. E eu queria aqui dizer, tivemos dezenas dos oitenta e um senadores, dezenas, que foram ministros dos nossos governos. Dezenas. Estão aqui no plenário. Vão poder votar hoje ou amanhã. E eu queria dizer que mudaria meu voto. Mudo meu voto. Se um dessas dezenas de senadoras e senadores que foram ministros da presidenta Dilma me apresentasse aqui, na oportunidade dos dez minutos, uma sequer, uma mancha, dizendo que viram, sentiram, apreciaram, tiveram algum domínio de algum fato do envolvimento da presidenta Dilma em algum ilícito. Eles conviveram com ela. Os ex-ministros poderiam vir aqui. As ex-ministras poderiam vir aqui. Como fazem o senador Armando Monteiro. Como faz a senadora Cátia Abreu. Vem aqui e dá o seu testemunho. Não. Quando o presidente Lula era o mais popular brasileiro. Muitos dos que estão hoje condenando esse processo de governo nosso, estavam lá tirando seus benefícios. Para buscar e recuperar mandatos. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que lamento. Lamento que, na presença de vossa excelência, o Senado esteja escrevendo uma das páginas mais tristes da sua história. E ferindo de morte a nossa democracia. Que o povo brasileiro aprecie e veja que isso aqui não é um tribunal. É um tribunal de carta marcada. Onde não há julgamento. Apenas uma sentença em curso que pega o PMDB que mandou nesse país durante 20 anos. E coloca na presidência da república sem um único voto popular. Apo popular. Tchau, tchau.